O que é isto genericamente da secularização da Igreja e a secularização específica do Adventismo? Essa é uma pergunta muito interessante e você mencionou a questão do cristianismo europeu. Eu me lembro que, pelo menos uma ocasião, eu pude ver isso um pouco mais de perto. Em 2012, eu fiz parte de um grupo de intercâmbio e tive a oportunidade de conhecer justamente dois países. França, muito brevemente, de passagem. E o que eu me recordo da França mesmo é a Louvre, a Torre Eiffel e pude conhecer também a Inglaterra. Essa, com um pouco mais de tempo. E eu me recordo que, antes mesmo de chegar à Inglaterra, as pessoas me diziam o seguinte, que, num lugar para onde iríamos, haviam três tipos de culto. Um era um culto para os velhinhos, essa era a expressão que usaram, outro era um culto de jovens e o outro era um terceiro culto para os estudantes. Que, curiosamente, tinha, e você pode imaginar, o nome de Jumpy. Que, para aqueles que bem conhecem a língua inglesa, sabem que essa palavra indica o ato de pular. Saltar. Você consegue imaginar uma igreja adventista que tenha um programa, uma espécie de culto com esse perfil. Evidentemente, eu não consegui acompanhar esse terceiro e último, porque, na época em que eu estive, era um período de férias e não tinha o grupo de estudantes que fazia parte desse culto. Mas os outros dois eu pude presenciar. O culto que foi mencionado como sendo para os velhinhos era exatamente o mesmo tipo de culto que havia no Brasil. Com os mesmos hinos, inclusive. Naturalmente, aqui no Brasil, já há algum tempo, nós usamos playbacks. Foram produzidos para cantar com os hinos do Inário. São os acompanhamentos que acabaram, com o tempo, substituindo a execução de pianistas, etc. Embora algumas poucas igrejas no Brasil tenham pequenas orquestras ou acompanhamento de músicos presenciais. Mas os hinos, em essência, eram os mesmos. Havia ali um pastor pregando um tema bíblico, como você espera que aconteça em uma igreja adventista. Então, esse era o culto dos velhinhos. O culto dos jovens tinha algumas pequenas modificações. O pastor também pregava um tema bíblico, com o uso do PowerPoint. E a diferença maior era justamente na questão das músicas. Ao invés dos hinos tradicionais, se usava aquilo que os irmãos devem estar acostumados, os chamados worships. Que é uma moda evangélica que, pelo menos da década de 90, metade da década de 90, tem se feito presente não só nas igrejas carismáticas e igrejas mais voltadas para o culto jovem, mas praticamente para todas as igrejas. Muitos desses worships foram traduzidos, cantados, gravados em português e espanhol, e alguns acabaram sendo, com o tempo, incorporados mesmo em hinários recentes adventistas. E eu gosto muito desse exemplo porque foi a primeira vez que eu pude constatar, in loco, presencialmente, a diferença de modelos de culto dentro da igreja adventista. É claro, quando você vai de uma igreja para outra, variando a cidade, o estado, você percebe algumas variações. Mas, nesse caso aí, eu estava diante de variações um pouco mais profundas, metodológicas. Embora, na época, eu não tivesse tanta consciência a respeito disso, mas isso despertou algumas reflexões. E quando a gente fala de secularização, a gente tem que entender a diferença, pensa não só no modelo de culto, mas no próprio modelo de cristianismo. Quando a gente fala de modelo de culto, você está falando, basicamente, de uma forma de se enxergar a Deus. Eu quero que isso fique muito presente para todos aqueles que estão aqui assistindo essa nossa live. Esse conceito é muito importante, ele é capital, porque pode-se usar toda argumentação que for para tentar justificar mudanças do culto. E quando eu falo de mudança, eu estou falando aqui de mudanças metodológicas, profundas. Não mudanças na ordem onde você vai colocar a retirada de ofertas, onde se vai fazer oração. Esse tipo de mudanças, eu não considero relevantes a ponto de causar uma discussão ou uma briga. Talvez, para algumas comunidades um pouco mais tradicionais, mesmo pequenas mudanças sejam significativas. Mas eu estou me referindo aqui a grandes e profundas mudanças. Mudanças que impactam a visão que eu tenho de Deus, o tipo de sentimento que está sendo expresso na oração. Isso faz parte de uma nova mentalidade. Quando a mentalidade a respeito de Deus e sobre a religião muda, é óbvio que o culto vai refletir isso. E quando a gente fala de secularização, a gente entende que esse processo ele é responsável pela mudança na visão sobre Deus, sobre a religião, sobre a minha experiência como cristão, o meu papel que eu estou assumindo como cristão diante do mundo. E, para simplificar, a gente precisa desconstruir essa ideia de secularização como sendo irreligiosidade. Muita gente separa. Existem cristãos, pessoas religiosas, pessoas seculares. Mas não, a secularização não é irreligiosidade. A secularização, ela consiste na ideia de que agora a religião, ela se torna apenas parte da vida do indivíduo. Ela não é o todo. A religião é apenas um ponto. Ela se torna algo compartimentalizado. Eu sei que, por exemplo, na cômoda da casa da maioria das pessoas, existem gavetas. E essas gavetas, elas colocam, elas agrupam coisas de acordo com os seus modelos. Roupas íntimas, meias, roupas de cama, outro tipo de coisa que você possa guardar nas gavetas do seu quarto. Você não mistura. Você coloca as gavetas para organizar. E as gavetas, elas são incomunicáveis. O conteúdo de uma não mistura-se com o conteúdo de outra. A compartimentalização é isso, é você separar a sua vida em gavetas. Então, tem uma graveta do entretenimento. Tem a gaveta da vida amorosa. Tem a gaveta profissional. A gaveta intelectual, mundo acadêmico. A gaveta do entretenimento. Enfim, você pode imaginar quantos elementos, quantas esferas fazem parte da vida da pessoa. Nesse modelo, a religião é apenas uma esfera. É aquilo que eu faço aos finais de semana. No caso dos adventistas, aquilo que eu faço no sábado. Então, aí eu começo a pensar... Mas aí não... Peço desculpa pela interrupção, mas é para... Não, não estou tentando. Sim, para encaixar a pergunta mesmo aí. Mas aí não temos o problema de, nesse caso, a religião ser afastada de cena na maior parte da nossa vida e a religião e os princípios e valores que aprendemos nela acabam depois por não ter uma concretização prática naquilo que é o resto da nossa vida, na família, no trabalho, em todo o lado. E isto é um problema, não é? Exato. Esse modelo de uma religião secularizada é uma religião que acaba se tornando, se reduzindo a alguns tipos de cerimônias ou, na melhor das hipóteses, a alguns valores muito superficiais que vão ser aplicados à vida prática. Francis Schaeffer, que foi pastor da Igreja Presbiteriana, depois deixou o Ministério para começar uma iniciativa que foi conhecida como O Abrigo, e os seus continuadores também, eles falam dessa experiência de dois compartimentos, a divisão entre fatos e valores, aquilo que é fato, que é real e aquilo que é valor. Por exemplo, eu posso acreditar na ressurreição, mas ela não é real, é só uma esperança para me dar conforto. Esse é o princípio da secularização. E isso tem um impacto sobre a religião, porque, veja, eu posso continuar indo à igreja, a pessoa secularizada, muitas vezes, ela pode ter a opção de continuar indo à igreja, participando de cerimônias, tendo uma experiência ali durante o momento do culto, mas isso não vai trazer diferença no mundo prático dela. A religião não é aquilo que vai nortear a sua vida. A religião é apenas uma pequena parte da sua vida. E quando a gente fala do adventismo, veja como isso é uma coisa totalmente fora da proposta adventista. Por quê? O adventismo, ele surge para ser uma religião integral. Pensa comigo aí, e não só você, Felipe, mas todo mundo está assistindo, se você é um adventista ou se você conhece alguma coisa sobre os adventistas, você sabe que os adventistas têm um dia de guarda, os adventistas têm princípios sobre vestimenta, os adventistas têm princípios sobre alimentação, têm orientações sobre família, os adventistas se preocupam com hospitais, com escolas, os adventistas têm uma mensagem para cada área da vida. Quando você parte de uma compreensão de que a religião é apenas um pedaço da sua vida e não todo, e não aquilo que vai nortear e alimentar todas as esferas da vida, você tem que podar muito o adventismo, você tem que diminui-lo muito, tem que transformar essa árvore frondosa num bonsai bem pequenininho. E isso é uma tarefa hercúlea, muito diferente. Você vai ter que chegar a alguma coisa que, de fato, não é o adventismo. Ou seja, o adventismo secularizado não vai ser o adventismo puro, original. Ou seja, quando nós partimos dessa premissa fundamental que o pastor Douglas enunciou, aquilo que nós aprendemos da nossa profissão de fé, que nós adventistas queremos extrair das Sagradas Escrituras, é algo que nós o fazemos para ordenar, para regular aquilo que é a nossa vida, por escolha, não por obrigação legal, vamos dizer assim, mas por escolha. Agora, se eu coloco a minha religião e a minha prática religiosa, esses valores e esses princípios que eu aprendo com a religião, se eu os coloco apenas num único dia, num único evento, num único horário e num único local, eu faço a pergunta, pastor Douglas, então, no resto do tempo da minha vida, o que é que orienta os meus comportamentos? Qual é a base que eu tenho para decidir o que eu faço, o que eu visto, os locais onde vou, os livros que eu leio, as pessoas com quem eu falo, alguma coisa tem que ocupar esse lugar, não é? Porque nós não vivemos sozinhos, não vivemos isolados, nós não somos ermitas que estão numa caverna do alto do monte a falar com as pedras e as árvores do dia inteiro, não é? Nós somos influenciados e nós influenciamos. Ora, se a religião é só esse momento e esse local, alguma coisa tem que se tornar o nosso padrão, a nossa bitola, que vai influenciar aquilo que é o nosso comportamento. E o que é que pode entrar aqui, pastor? A cultura que está à nossa volta na sociedade? Pergunto. Essa é uma excelente reflexão. alguém já disse, por exemplo, Felipe, que os cristãos secularizados, eles são cristãos teóricos e ateus na prática, porque na maior parte do tempo eles estão experienciando coisas, vivendo sensações, tomando decisões, como se de fato Deus não existisse. E esse é um problema muito sério. E aqui eu quero entrar num aspecto importante que muitas vezes é mal compreendido. Assim como a própria secularização é má compreendida, há uma outra coisa também que precisa ser revista, que é a questão do princípio só da escritura. A gente ouve muito disso, a gente geralmente associa isso com a reforma protestante, ou com uma coisa específica, a tarefa de entender o texto bíblico, como se só da escritura fosse algo para pastores, ou talvez até nem mesmo para os próprios pastores, mas para os teólogos acadêmicos. Só que o princípio só da escritura, em síntese, ele significa colocar a autoridade da Bíblia acima de todas as coisas. Isso impacta a minha vida, porque se a autoridade das escrituras está acima de tudo, eu tenho que gerenciar o meu tempo de acordo com a orientação das escrituras, eu tenho que educar os meus filhos, ouvindo a orientação das escrituras, eu tenho que seguir os meus relacionamentos, os meus modelos de compra e venda, aquilo que eu estou consumindo, enfim, todo aspecto da minha vida, eu preciso gerenciar de acordo com o princípio só da escritura. Ou seja, as orientações que Deus dá de forma específica têm que ser praticadas. Esse é justamente o antídoto contra a secularização, porque se eu levo a sério que Deus fala por meio da sua palavra, que ela é autoritativa, que ela expressa um conteúdo, não é apenas um ponto de encontro genérico, para que eu tenha uma experiência subjetiva com Deus, então eu começo a, de fato, praticar algumas coisas. E aqui, muitas pessoas confundem a prática do cristianismo autêntico com legalismo. Ah, você vai falar de estilo de vida? Isso é legalismo. Ah, você vai falar de vestimenta? Não pode usar brinco, não pode usar tatuagem, não, isso aí, Cristo só quer o meu coração. É verdade, Cristo quer o seu coração. Só que coração na vida significa a sede do seu governo. Se, por exemplo, eu disser assim, uma parte do exército americano, nem acredito que possa vir todo, mas só uma parte do exército americano já seria suficiente para render Brasília. Certo? Se render Brasília, o que eles conquistaram? O país. O país. O Brasil está na mão deles. Conquistar Brasília é ter o Brasil sob o seu governo. Significa que ter o nosso coração significa ter a nós inteiros. Deus nos quer por inteiro. E ao nos querer por inteiro, significa que agora todos os aspectos estão debaixo da autoridade do Senhorio, do Senhor Jesus Cristo. nos heims. . . Obrigado.